É... 50 minutos de corrida em Interlagos. Vamos lá? Vocês sabem que eu converso pouco durante a corrida, né? Então... Aí depois a gente bate um papo, tá? E aí? Bora, bora, Brunão! Bora largar de último e deitar! Bora, bora! Ô, chat! Vocês olharam ali atrás? Ô, Bruno, você vai babar depois que você vê a Bibi onde chegou, as coisas da Iron... Mano, mano... Pera aí que eu vou fazer um negócio aqui, eu vou... Não, mano, olha... Ó o Tony Stark ali, mano, que ele brilha! Nossa! Olha, é grande pra pôr... Mano, é do tamanho da Nina, velho! Ó, a base. Depois eu vou fazer o tour, a gente vai fazer o vídeo, né, do YouTube, mas... Nossa, o coelho aberto, corre! Porra, mas o meu não vai... Espera, espera, espera... Que bosta, servidor do Brasil, me fodei! Já errei o S do Senna... Eu ia virar... Eu ia largar em... Eu ia largar em P5, agora é só tentar ficar com os caras... O Bruno segura a galera lá na frente... Começou! Começou! Ok, Tony, stay calm, focus... Green, green, green! Ata, aqui... Right, right side's clear. Work on the start lane, this is great. Left side. Left side. Left side. Still there. Still there. Hold your line. Still there. Still there. Hold your line. Clear left, car left, clear left. 2.00. Your lock time was 1.30 left side. Clear left. Clear left. The guy I heard has just done a 1.30.82. Not at least for ever to look there. Car right. He's still there. Still there. Still there. Still there. He's still there. Right side's clear. Let's go. This will pass up again. Isso animal, ficar brigando aqui, os caras vão embora, caralho, vai! Agora os caras vão subir, acabou! Nossa, que espereira! Eles rodam ainda e eu não consigo evitar! Ele rodou? Ele rodou e eu... Olha o cara, velho, no meio da reta! Não entendo esses caras que vem espremendo no meio da reta, velho, pra quê? Certo! 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 Não, você vê que vai tomar por fora! Certo! Certo! Não, por fora, ainda só pra... Pra largar a mão do centro! Certo! Foi bueno! Foi muito bem! Feito! Ficou! Nervo! Ficou! 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 Agora tem que botar? Ok, Tony, 5 minutos, 5 minutos Tá maluco? Sério? Tem que pôr 26 Vai do mundo ali, tem que parar agora e pôr 40 Guarreto, você tá aí no chat? Tchau 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 Se inscreva no canal. Clear right, keep doing what you're doing, this is left side. Clear left, P2. Esse cara bate muito bem. Nossa, velho. Oh, esse cara não consegue fazer curva lado a lado. Esse bicho é muito doido, velho. Ele dá uns die bomb que nem uns cara que eu conheço na vida real. Esse bicho é muito doido, velho. Ele dá uns die bomb que nem uns cara que eu conheço na vida real. Barrier, ele está indo para trás. Car right. Stay, vai doido! Ele está indo para trás. Estide сразу. Estão atentos e tem bloco. O B andadorrunneram. Adivisar esquerda. Veja, e ele está em Right. Mais um em Right, mais um em Right. . 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